Olá, farmacêuticos e farmacêuticas do estado do Ceará. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre o setor de fiscalização, trazendo números que mostram o quanto avançamos nesse processo de contratação de novas vagas, de contratação de novos farmacêuticos para atuar no nosso estado. Se nós levarmos em consideração os números de 2019, nós tivemos 899 contratos de trabalho. Desses, 54 foram no setor público e 845 foram no setor privado. Trazendo essa informação para o ano de 2020, e ressalte-se, um ano em que nós experimentamos o início da pandemia, uma série de determinações de lockdown que impediram a atuação no setor de fiscalização em muitos momentos ao longo deste ano, nós tivemos 1.100 contratos de trabalho, dos quais 1.041 foram no setor privado e 59 no setor público, o que já representa um avanço bastante significativo em termos de novos locais de atuação. Em 2021, até o dia 15 de junho, ou seja, meados do ano de 2021, nós já tivemos 1.047 novos contratos de trabalho, dos quais 1.008 envolvendo o setor privado e 39 envolvendo o setor público. Gostaria, então, de ressaltar que a fiscalização, ela é de suma importância para a garantia da nossa empregabilidade e que nós estamos cumprindo o que está estabelecido no nosso plano, um plano que nós fazemos anualmente e que determina os critérios em que essa fiscalização ocorre. Nós tínhamos como meta 7.893 inspeções. Realizamos 8.274. Isso significa um acréscimo em relação ao que estava estabelecido em torno de 105%. Ressalta-se que para 2021, o plano de fiscalização, ele estabelece 9.971 inspeções como meta. E no dia 1º de junho de 2021, até o dia 1º de junho de 2021, nós já realizamos 4.508 inspeções, o que representa 45% do que está estabelecido no nosso plano. Então, a fiscalização, ela está acontecendo. Ela envolve tanto o setor público quanto o setor privado. Ela envolve tanto as atividades privativas do farmacêutico como as atividades da FIS, que eventualmente esse profissional compartilha com outros de outras áreas. E só ressaltando que a fiscalização, ela é a função de existir no nosso conselho. É a função precípua do Conselho Regional de Farmácia e que tem a possibilidade de proteger a sociedade, de garantir à sociedade que os serviços farmacêuticos serão realizados de fato por um profissional habilitado. E mais, é a oportunidade que nós temos de assegurar o trabalho para os nossos colegas, para os colegas da nossa profissão. Então, uma fiscalização eficiente, uma fiscalização com caráter orientativo, uma fiscalização eficiente, ela tem essa possibilidade de aumentar os campos de trabalho. E é o que nós estamos vendo ao longo dos últimos anos, um crescimento em novos contratos de trabalho, novas empresas que estão sendo abertas, novos colegas que estão tendo a oportunidade de serem inseridos nesse mercado de trabalho. Claro que estamos vivendo esse ano com uma crise econômica, algumas empresas realmente passaram por dificuldades, tiveram que encerrar suas atividades, mas felizmente o setor farmacêutico é um setor que prosperou ao longo desse período, é um setor que ganhou maior visibilidade e fez com que o farmacêutico passasse a ter um protagonismo ainda maior. Então, dentro do contexto das farmácias e drogarias, o que nós percebemos é um aumento significativo do número de novos locais de trabalho e principalmente a possibilidade de se agregar mais serviços farmacêuticos a essa atuação. Então, estamos juntos lutando cada vez mais por novos locais de atuação, mas principalmente pela valorização da nossa profissão farmacêutica. Obrigada.